É, o Macintosh já vem de muitos anos, com um prestígio muito grande, considerado um dos melhores do mundo, e de fato é um dos melhores do mundo. Se você observar a circuitação que é proibida de... ninguém tem acesso. Eu, por acaso, consegui acesso, também não dou pra ninguém. A esquema de um Macintosh. Porque conheci um sujeito que tinha uma oficina de manutenção lá no Canadá. Esse cara era um dos integrantes, um dos meio milhão de integrantes do Fórum Internacional do Itaça Fáudio, quer dizer, o Fórum de Faça Você Mesmo, que reúne os audiófilos do mundo inteiro, chegando a meio milhão, de pessoas pertencentes a esse fórum mundial. A conversa lá é toda em inglês. foi lá que eu dei realmente a deslanchada e subi igual foguete, em termos de conhecimento. Já tinha toda uma base de muitos e muitos anos. Desde muito jovem, de mexer com isso, eu tinha aprendido a projetar circuito sozinho. Os primeiros projetos já foram feitos a partir do primeiro computador que eu tive, que era um TK85. Acho que a fábrica era microdigital. TK85. Ele era uma cópia de um microcomputador em inglês. Coisa marca, no momento, eu não lembro. Tinha um teclado de membrana, a fonte era externa, a comunicação dele, ou seja, os dados, vamos supor, o HD dele, a memória dele era feita a partir de um gravador onde você registrava numa fita cassete os dados. Era um tom mais ou menos desse tipo e você ali tinha todos os dados digitais. Você gravava em cassete, passava o programa que você tinha digitado da fita cassete, do gravador cassete para o computador, ou quando você digitava um programa muito longo em linguagem basic, você passava do computador para o cassete para salvar os seus arquivos. as transmissões pareciam muito o antigo sistema dial-up de comunicação pela internet, nos primórdios da internet, nos anos 90 aqui no Brasil. Internet de 10K, 33K, meu Deus do céu, imagina, isso levava um ano para subir e descer um mega, hoje é um mega por segundo, às vezes 10 megas por segundo, às vezes 100 megas por segundo que roda aqui no computador. Era um K, levar um tempão para você subir um K de dados, a memória era 16K, 16 mil, a memória era 16K, não era mega nem giga, era K, era K, 16 mil bits ou bytes, bytes, não me lembro de quantos, de quantos, o byte de quanto aqui era, acho que era 8 bits, acho que era 8 bits, 1 byte era 8 bits, 64 hoje não é? Hoje 64 não é isso? Sei lá. E eu sabia projetar e entrei no Fórum Internacional fiz contato com muita gente, gente sabida, esses caras que escrevem o livro, o Cordell, o Bob Cordell, parece, o Douglas, o Self, enfim, esses caras todos, escritores de livro, todos reunidos, os grandes projetistas, de grandes marcas, estavam todas lá, todos lá, trocando ideias sobre áudio e eventualmente discutindo, e quando eles brigavam e não queria mostrar que sabia mais do que o outro, era quando você aprendia mais, porque os pulos do gato eles não davam, eles não diziam, só se falava nos pulos do gato, as grandes sacações, quando eles estavam numa discussão, e eu passei a me aproveitar disso para aprender, por isso que muitas vezes algumas pessoas aqui nos meus comentários, tentam me desafiar, e o que eles querem é que nesse desafio eu ensine coisas para eles, eu não morro da isca porque eu já conheço a estratégia, eu já conheço como é que a coisa funciona, cara, eu te desafio para você botar para fora o seu conhecimento, tentar mostrar para ele que você é bom, eu não preciso mostrar que eu sou bom para ninguém, o cara me desafia e diz assim, pois é, eu não vou fazer o que tu queres, não vou fazer o teste que você quer, não aceito o desafio, entendeu, chuto logo o cara para o alto, vai catar coquinho para o coração essa turma, otário, mas o Macintosh, ele é renomado desde a época das válvulas, e ele insiste em fazer aparelhos com válvulas e muitos deles híbridos, as válvulas são dispositivos que soam bem para os nossos ouvidos porque produzem segundos harmônicos em grande quantidade, mas são aparelhos que medem muito mal, a taxa de distorção harmônica é filha da mãe de alto, normalmente, quando você, mesmo nos amplificadores transitorizados, quando você faz algum esforço para colocar neles o som de válvula, normalmente, você acaba tendo uma taxa de distorção maior, curiosamente, acontece isso, segundo o tal do segundo harmônico, você não consegue zerar o terceiro e quer ter um segundo maior que o terceiro, então, no meio dessa jogada, já que tu não geras, não zeras o terceiro, você acaba tendo um dígito maior no seu total de harmônico, vamos supor que você não consegue menos que 10, na presença do segundo harmônico, você não consegue menos do que 0,01 de terceiro harmônico, que é o som do transistor, no afã de abaixar o terceiro harmônico, você acaba tendo que injetar o segundo harmônico em uma quantidade bem maior que 0,01, você tem que injetar 0,02, aí o seu, a sua distorção harmônica total fica em 0,03, 0,03, é uma bronca que a gente que fica fazendo o amplificador padece é remover esse maldito terceiro harmônico dos equipamentos transitorizados, já as válvulas elas tem naturalmente o segundo harmônico, tem menos problemas do terceiro harmônico, mas você não consegue baixar a distorção da válvula, parece que é da ordem 0,200, né, em comparação 0,30, 200, em alguns casos. qualidade do material sempre foi um macete utilizado pelo pessoal do high-end para agregar valor ao seu produto. A Macintosh Tech sempre foi discreta, mas de qualquer forma você repara que esse painel é muito bonito, o display dessa cor provavelmente ele originalmente é vermelho fizeram uma combinação com um vidro para chegar ao azul, né, a cor do filtro plástico que tem em cima da em cima do display para dar esse tom de azul. A mania de fazer híbridos também, circuitos que tem válvula e transitores, outras, válvulas e FETs que são transitores, o FET é transistor de efeito de campo é Field Effect transistor. O outro transistor normal é o BGT, é Bipolar Junction transistor, transistor bipolar de junção. Aí eles fizeram um negócio caro porque tiveram que comprar uma máquina de corte a jato de areia alta velocidade, essa máquina cara para burro e eles passaram a cortar o vidro inteligente porque vidro, meu amigo, não arranha fácil, para arranhar vidro você precisa de um material bastante duro e esfregar com muita força, não é um paninho, vai arranhar como você arranha plástico preto com um pano, você risca ele todo quando você passa um pano, rapaz. Não é desgraça esse plástico preto acabamento piano, aí faz o acabamento piano, preto, porque é vidro de um lado e tinta preta do outro. Mas eles tem que, eles vazam esses dizeres todos, são vazados a partir do jato de areia no vidro, esse Macintosh, isso tudo é escrito a partir de vazado, de transpassado com jato de areia. Então, atrás existe um, quer dizer, tem um vidro cristal e atrás tem um vidro vazado, atrás do vidro vazado, uma parte, um material plástico verde, para dar esse tom de verde ou de azul. Então, são vários cristais em sanduíche e no fundo deles todos uma pintura preta. A luz azul se projetando pelo painel. Quer dizer, tiveram cuidado de fazer um painel magnífico, de cristal. botaram para derreter, não é? É no capricho o negócio. Agora você vai ver a circuitação, amigo, eu tenho acesso ao esquema. Bastante simples. Hoje em dia usam muito operacional, que eu acho uma desgraça, porque são circuitos integrados. e eles têm uma característica da circuitação que é eles não usam solução minimalista. Um circuito que poderia ter quatro componentes, eles botam oito ou dez. Sabe? Eles isolam cada circuito, fazem tensões separadas, usam tensões altas, bem diferentes das tensões convencionais. Eles tentam ter a filosofia da válvula, onde você amplifica a tensão, não amplifica a corrente. Querem trabalhar com baixa corrente e alta tensão, eles usam na saída um acoplamento através de transformador. O secundário do transformador tem impedância de dois, quatro, seis, oito, dez, ohms, dez, ohms. Esse transformador é que é que joga sinal para os as caixas, não. Enfim, uma grande fábrica. Ver se eu consigo mostrar alguma coisa para aí. O McTosh foi fabricado em 1939, a fábrica começou em uma cidade chamada Sylvie Springs. Essa Sylvie Springs é em Maryland, depois eles se mudaram para Binghampton. Binghampton. seu presidente do McIntosh, o Charlie Randall. O nome dele é McIntosh, ele faz parte da família, é um descendente do primeiro McIntosh. e aí está o painel que eu digo para você, você vê essas funcionárias da TMA de 60 anos, está vendo? Aí está o painel. Depois é feito com essa máquina de jato de areia para cortar o painel. Use esse material aí, esse mineral misturado com a água e bombado em alta pressão para fazer o corte do cristal no vidro, né? Eles usam isso aí como transformador de saída que você está vendo. Depois eles jogam esse negócio dentro de um copo metálico e enchem isso aí de piche. Aí você vê o piche sendo derramado e você evita os barulhos de vibração das placas e o fato de usar um transformador você acaba tendo uma transferência mais regular do som para a caixa de som. No entanto, o projeto do transformador precisa ser muito bem feito porque não há parte dos casos um transformador mal feito ele é a maior causa da destruição da qualidade do som. As válvulas usadas as famosas 12AX7 ou 12AT7 Você vê que tem todas as marcas Macintosh nelas são selecionadas na fábrica recebe o carimbo na própria fábrica aonde se fazem esses tubos de vidro a um fornecimento especial de válvulas pré-selecionados para a fábrica Macintosh Esse aí é um dos mais famosos Macintosh 275 inteiramente volvulado Eles mostram uma válvulinha ali embaixo tá vendo aqui atrás do painel no rasgo do painel e no soquete você tem LEDs a ilumina a válvula por baixo porque essas válvulas pequenas elas geralmente não imitem corrente suficiente corrente eletrônica pra você ver aquele fecho azul iluminado dentro da válvula porque não há intensidade suficiente para tal então eles artificialmente iluminam o buraco central do soquete com LEDs A tradição de muitos anos eles sempre usaram modularmente sintonizador pré-amplificador e amplificador de potência com o argumento de que assim separado poderia-se ter excelência em tudo e que se você fizesse tudo dentro de um mesmo gabinete chamado amplificador integrado ou integrated amplifier se tu fizesse isso por questões de custos haveria um amplificador de potência meio barato um pré-amplificador meio barato e um sintonizador meio barato consistindo e constituindo aquilo que chamamos de receiver aonde as três partes tanto o pré-amplificador quanto o amplificador de potência quanto o sintonizador seriam todos vagabundos porque juntar essas três coisas dentro de um gabinete custaria muito caro para fabricar se forem feitos as três peças de qualidade e o fabricante teria que vender por um preço muito alto então eles preferiram fazer em separado com esse tipo de argumento técnico e passaram a vender por um preço absurdo você ouvindo já tive a oportunidade de ouvir você realmente nota a qualidade você percebe que a qualidade é levemente superior às qualidades normais que você tem nos equipamentos domésticos nada superior aos meus amplificadores se bem que eu não tenho esse painel de vidro né isso aí é uma coisa como diz no inglês it's up to you depende de você é você que vai fazer essa arte no painel nós temos uns caras aí que são danados Maurício Leão tem esse outro rapaz com o sobrenome inglês que é outra fera tem umas pessoas aí especialmente competentes na feitura de gabinetes e que agregam valor ao produto sem dúvida nenhuma é a tradição do rainha mundial utilizar botões de prata extraídas das minas que estão debaixo da cruz de Cristo entendeu as madeiras as madeiras da única árvore que sobreviveu no deserto do Saara você está me entendendo botões feitos de chifre do rinoceronte que foi abatido por uma flecha entendeu do do rei Alexandre da Macedônia enfim essas coisas sabe botões de nióbio e por aí vai eles fazem isso para botam peças de ouro para agregar valor ao produto é isso aí gente uma boa noite para vocês vocês vão ver que eu estou com sono um abraço tchau tchau tchau